Mais de 4 milhões de reais vão ser destinados para 23 municípios de 12 estados para a criação de novas vagas em creches e em pré-escolas. Os municípios de Araguaína, no Tocantins, Castro, no Paraná e Cuiabá, no Mato Grosso, vão receber a maior parte dos recursos do Ministério da Educação.